E aí meus bacuris, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Todos os produtos que eu comprei esse mês A gente tem muito produto aqui, então fica até o final Aliás, tem surpresa, então fica até o fim do vídeo pra vocês saberem Gente, o que é isso? Pra vocês saberem todos os produtos que eu comprei E pra você poder ver também a surpresa Então meus bacuris, como eu disse Eu recentemente fiz a compra de alguns produtos E comprei produto pra caramba, gente Tem muito produto aqui, meu Deus E eu vou ir mostrando pra vocês Vou também falando a média de preço E vocês vão ver os produtos que eu vou testar Tem também aqui muitos produtos que vocês indicaram pra me testar Alguns eu comprei pro uso do dia a dia Mas a maioria eu comprei pra me poder testar E sem enrolações, bora aqui pra ver, né? E eu vou ir deixando o preço de cada produto aqui na tela Pra vocês irem somando junto comigo pra vocês vejam Primeiramente, né, eu vou começar com os potões da Scala Porque eu comprei muito o potão da Scala Não foi tanto assim não, mas comprei Gente, comprei esse daqui Que é o coquetel de frutas da Scala Que esse daqui vocês me indicaram bastante Vocês estão há muito tempo pedindo pra mim poder testar Então eu comprei pra poder fazer um vídeo aqui no canal testando Tô muito curioso, ó Ele vem aqui separado em camadas Comprei também mais esse outro produto aqui da Scala Que é o Scala de abacate Vocês me indicaram bastante também Mas eu já utilizei esse creme aqui Inclusive eu gostava muito E eu quero ver o resultado dele no meu cabelo novamente, gente Porque ele se dava muito bem Eu quero ver se ele continua dando bem Se ele continuar dando um resultado bom no meu cabelo Eu vou trazer também vídeo aqui pro canal Dá pra mim trazer vídeo com receitinhas Testando ele também, né? A gente fazendo receitinhas power Comprei também esse potão aqui da Cana Xion Que inclusive fez muito sucesso aqui no YouTube Porque na época que lançaram esse potão aqui, gente O povo dizia que tinha glitter dentro do produto Pra poder dar brilho no cabelo Eu quero testar aqui no canal Mostrando pra vocês se tem glitter ou não Será que tem glitter? Ha! Vocês só vão ver quando eu postar o vídeo Se eu não me engano Esse produto aqui, ele saiu de linha Bem provavelmente se você encontrar algum produto desse aí no mercado Deve ser o último Eu tava vendo A Cana Xion parou de fabricar ele Bom, meus bacuris Comprei também Essa gelatina aqui da Salon Line Que eu estou há muito tempo Querendo testar Inclusive eu já falei pra vocês Que eu ia testar ela Eu já testei já a geleia de vinagre de maçã Da Salon Line Agora eu vou testar essa geleia de mel aqui da Salon Line Ela fez muito sucesso também Quando foi lançada Gente, que cheiro é esse? Tá uma merda Bom, vai ter vídeo aqui no canal testando ela Inclusive também vai ter vídeo aqui no canal De batalha entre ela e a geleia de vinagre de maçã da Salon Line Se você não é inscrito Se inscreva aqui no canal Pra você não perder os próximos vídeos Porque vai ter sim vídeo de batalha Entre essa geleia e a geleia de vinagre de maçã Comprei também esse produtinho aqui Que é da linha Maria Natureza Da Salon Line Gente, quando eu vi as blogueiras fazendo vídeo com Algum produto dessa linha Maria Natureza Eu pensava, gente Milionárias Quem é que tem dinheiro pra comprar? Maria Natureza Eu acho tão bonita a embalagem, ó Eu ia comprar a linha completa Só que lá na farmácia Onde eu comprei Não tinha linha completa Tinha somente condicionador E o creme de pentear Então eu falei Ah, gente Se eu vou comprar só o condicionador Eu quero shampoo, condicionador E o creme de pentear, né? Eu quero é todo, cuida Então eu acabei comprando somente o creme de pentear Pra eu poder testar e dizer Eu tava louco pra testar E eu quero ver se esse creme aqui Dessa linha Ele é bom realmente Porque, como eu disse A embalagem é muito bonita Bom, e vamos ver o que mais Que eu vou abrir Gente, esse daqui Mas vocês me encheram ADM Pedindo pra mim testar ele Que é o Litão Hidracoco Da Salon Line Gente, vocês estão há muito tempo Pedindo pra mim testar Essa linha Hidra Aqui da Salon Line E vocês falaram Tão bem desse produto aqui De coco Ou Hidracoco Da Salon Line Que eu falei Não, gente Tem que comprar Não importa quanto seja Mas, gente Olha o preço disso R$33,00 Nisso daqui, gente Bom que vem um litro, né? Bom que vem um litro, né? Esse cara é um idiota Não é possível Aqui na minha cidade Os produtos são muito caros Como vocês viram Eu tô até surpreso Que esses potões aqui Da Scala Não saíram por R$10,00 Porque aqui na minha cidade O preço comum Que tava tendo Pra potão da Scala Era R$10,00 Vocês viram no vlog Que inclusive Eu vou deixar aqui no card Onde que eu tô comprando produtos Que a maioria dos produtos Eram R$10,00 Isso Que que é isso agora? Gente, potão da Scala Já foi R$5,00 Eu sei que a inflação Tá aqui, ó Mas, gente Capitalismo Vai devagar Mas, enfim R$33,80 Eu quero testar Em um vídeo aqui no canal E eu quero que ele valha a pena Porque eu comprei ele Por indicação de vocês Meus baforezinhos Outro produto Que eu comprei também Foi esse potão da Scala Oh, da Scala Foi esse potão Da Salon Line Que é o creme de pentear Definição Intensa E vocês me indicaram Bastante ele E eu comprei também Esse creme De um litro Da Salon Line Que é o de Melon C Se eu não me engano Eu já devo ter utilizado ele Mas eu não lembro Do resultado no meu cabelo Então eu comprei ele Pra me ver O resultado dele Novamente no meu cabelo Então, galera Eu tava editando agora Esse vídeo E eu percebi uma coisa Tava há tempos reclamando Que eu tava usando Somente Scala e Salon Line E nesse vídeo Eu comprei somente Scala e Salon Line Galera, eu prometo pra vocês Que eu vou comprar sim Alguns produtos da Novex Também vou comprar Alguns da Nieli Gold Pra eu poder testar Isso, galera Desculpa Falei que queria, né Deu na mesma esse vídeo Comprei mais no mesmo, né Mas enfim Continue aí Bom, eu fui em um mercado Que tinha os produtos Que eu estava procurando Eu estava procurando O creme da Scala Aquele banho de brilho Só que como vocês podem ver aí, gente Ele tá naquela antiga Embalagem branca da Scala A Scala reformulou Toda a identidade visual deles Então os produtos Estão com a nova cara Alguns também estão Com nova fórmula Eu tô esperando chegar O banho de brilho Aquele com a nova embalagem Vou deixar aqui pra vocês E a nova embalagem Que eu fiquei muito curioso Pra testar Inclusive, pra mim fazer Esse vídeo aqui Eu peguei a inspiração Lá no canal Do Murilo Nascimento Ele fez um vídeo Mostrando ali As compras do mês dele E eu falei Gente, por que eu também Não faço isso? Eu compro todo mês Um monte de produto Pra mim testar aqui no canal Então eu pensei Em fazer um vídeo Parecido com o dele O vídeo dele Ficou muito legal Ele falou que Por influência minha Ele comprou um creme De banana e bacuri Eu fiquei muito feliz Em saber que eu tenho Essa influência Na vida de vocês, gente Como que eu adoro Lembrei do céu Então eu fiquei muito feliz E o Murilo me inspirou A fazer esse vídeo aqui Então eu achei bem legal Mencionar isso Então meus bacuri Esse foi o vídeo Foram todos esses Os produtos Que eu comprei Nesse mês Deu 181 Focins reais Pretendo testar todos Alguns eu vou trazer Vídeo aqui pro canal Porque muitos de vocês Pediram pra me fazer Vídeo com a maioria Desses produtos aqui Pra você O bacurizinho Que ficou Telfi no vídeo E tá aguardando a surpresa É que Vou sortear muitos Desses produtos Aqui pra vocês Então Você que não me segue Lá no meu Instagram Me siga agora Que é Arroba Maurício Underline Vicente Fique por dentro Porque em breve Eu pretendo lançar Um sorteio Lá no meu perfil Pra vocês Bacurizinhos Terem também Esses produtos Aí na casa De vocês Mas enfim Meus bacurizinhos E é isso Esse foi o vídeo Nos vemos no próximo vídeo Até mais E Alô E